Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando sobre conceitos básicos de informática para concursos. Nós já vamos começar a nossa aula importante de hoje, pessoal, mas sempre lembrando quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá ao assunto da aula de hoje. Pois bem, pessoal, nós vamos começar a falar agora sobre o famosíssimo protocolo FTP. Um protocolo que cai muito aí nas questões de provas de concurso e nós temos que ficar ligadíssimos nas suas respostas. Então a primeira coisa é saber qual o significado da sigla FTP. FTP vem de File Transfer Protocol. Isto é, claro, a sigla em inglês, FTP, porque em português é muito fácil descobrir o que ele faz. A sigla em português diz protocolo de transferência de arquivos. Olha que facinho. Basta traduzir a sigla FTP para o português que você já tem a resposta do que ele faz. Porque no momento que eu digo que ele é o protocolo de transferência de arquivos, obviamente a resposta é que ele é o protocolo utilizado para transferência de arquivos. E aí vem a pergunta, transferência de arquivos entre quem? Aí vai a resposta, ó. Entre o computador cliente do usuário, que é o computador que nós, usuários comuns, utilizamos, e o servidor ou transferir arquivos do servidor para o computador cliente do usuário. Quer dizer, ele serve tanto para transferir arquivos aqui do meu computador cliente para o servidor que está lá na internet, como, por exemplo, lá do servidor da internet para o meu computador, porque ele serve para essas duas operações. Como eu vou mostrar agora nessa ilustração. Então observa aqui, ó. Nós temos a ideia de um determinado arquivo que está armazenado ali num servidor de arquivos, num servidor FTP lá na internet. E aí eu vou usar o protocolo FTP agora para transferir esse arquivo lá do servidor para o meu computador cliente. Ou também posso pegar agora esse arquivo que está aqui no meu computador cliente e transferir para o servidor FTP lá da internet. Então não tem erro. O FTP é, de fato, o chamado protocolo de transferência de arquivos, porque serve tanto para transferir arquivos do servidor para o meu computador cliente, como do meu computador cliente para o servidor. Isso não tem erro, é facinho, né? Agora, as questões de provas de concurso, pessoal, elas podem cobrar alguns assuntos mais aprofundados sobre o protocolo FTP. Tem questão de prova que pede quais são as portas utilizadas pelo protocolo FTP para realizar a transferência de arquivos. E aí nós temos que lembrar para a prova duas portas, pessoal. A porta 20, que é usada para dados, e a porta 21, que é usada para controle. Tudo isso dentro da base TCP, certo? Então, o FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos, usa portas da base TCP. E quais são essas portas? A porta 20 para dados e a porta 21 para controle. Percebe que ele usa portas diferentes, porque uma é especificamente para transferir o próprio arquivo, quer dizer, os dados que compõem esse arquivo, e a porta 21 são apenas os sinais de controle que farão com que essa transferência de arquivos se dê de forma sincronizada e correta. Então, relembrando, não esquece para a prova, pediu portas que o protocolo FTP utiliza, a porta 20 para dados e a porta 21 para controle, certo? Perfeito. Agora, vem comigo que tem mais historinha. Tem questões de prova que perguntam, dentro do chamado modelo OSI, OSI ISO ou ISO-OSI, que é o modelo de camadas para as redes de computador. E as provas podem perguntar em qual das sete camadas do modelo OSI que nós encontramos o protocolo FTP. Qual dessas você responderia? A resposta é a camada de aplicação, que no modelo OSI é a camada 7. Então, vou repetir. E pediu lá qual é a camada do modelo OSI que opera o protocolo FTP, o protocolo para transferência de arquivos. É a camada 7, a camada de aplicação, que é a camada mais alta aí desse modelo. Percebe que esse modelo OSI tem várias camadas, mas o FTP opera na camada de aplicação. Professor, mas não tem outros modelos de camada? Tem. Além do modelo OSI, é muito comum cair nas provas de concurso também o chamado modelo TCPIP de camadas, que é o modelo usado na internet. E o modelo TCPIP de camadas, ele também tem aí o protocolo FTP. E onde está o protocolo FTP no modelo TCPIP? Também está na camada de aplicação. Está aqui ele, ó. Tanto no modelo OSI ele está na camada de aplicação, como no modelo TCPIP ele também está na camada de aplicação. A diferença é que no modelo OSI a camada de aplicação é a camada 7, porque o modelo OSI tem 7 camadas, e no modelo TCPIP ele é a camada 4, porque o modelo TCPIP opera com 4 camadas. Mas é sempre na camada mais superior que está o FTP, sempre na camada de aplicação. Então não tem erro, não importa se é o modelo OSI, não importa se é o modelo TCPIP, o FTP opera na chamada camada de aplicação. E aí na camada de aplicação, claro, existem outros protocolos, como HTTP, HTTPS, tem vários outros protocolos, o SMTP, o POP, o IMAP, aqui é só o estudo específico do protocolo FTP, não quer dizer que só ele está na camada de aplicação, né? Existem outros protocolos que também pertencem à camada de aplicação, o FTP é apenas um deles, ok? Perfeito, ótimo essas análises. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é a diferença do que a gente chama de FTP anônimo e FTP autenticado. Professor, tem diferença aí no quê? Quando o FTP é autenticado, pessoal, isso significa dizer que eu preciso ter uma conta de acesso para usar o protocolo FTP para realizar a transferência de arquivos para aquele servidor FTP. Então eu vou ter que ter lá o meu nome de usuário, vou ter que ter a minha senha, e após ser identificado, eu vou ser autenticado no servidor FTP para que eu possa realizar a transferência de arquivos entre o computador cliente e o servidor. Isso é o FTP autenticado. Agora, se o sistema FTP é um sistema FTP anônimo, aí ele não exige nome de usuário e senha. O usuário pode transferir os arquivos entre o computador cliente e o servidor FTP sem precisar passar pelos processos de autenticação. Então só revendo aqui a ideia do FTP anônimo que eu acabei de citar agora para vocês, é permitir o acesso público aos seus arquivos sem que se faça necessário ter uma conta de acesso, que é diferente do FTP autenticado, que daí eu preciso ter sim uma conta de acesso com o meu nome de usuário e senha para acessar esses sistemas. Beleza, pessoal. Outra coisa que as provas podem perguntar é se o FTP serve para download e para upload de arquivos. Perfeito, serve sim, porque download é o ato de transferir arquivos lá do computador remoto, que é o servidor, para o meu computador cliente local. Isso é download. E o termo upload se refere ao ato de transferir os arquivos, os dados, desse meu computador cliente para o servidor remoto. Então sim, o FTP serve tanto para operações de download, que é do servidor para o meu computador, como serve também para operações de upload, que é do meu computador para o servidor. Isso também tem caído aí em algumas provas de concurso. Ok, pessoal. Vamos falar agora de exemplos de programas FTP. Eu vou dar um exemplo de um programa aqui, porque muita gente pode perguntar. Professor, e para usar esses servidores FTP, eu posso usar, por exemplo, através de um navegador? Pode. Você pode usar o acesso a servidores FTP usando qualquer navegador. Pode ser o navegador Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Microsoft Edge, o Safari. Então os diversos navegadores de internet permitem ao usuário acessar os servidores FTP, digitando, claro, os devidos endereços desses servidores FTP para realizar essa transferência de arquivos. Não tem problema. Mas também existem programas cliente que foram criados especificamente para facilitar o uso e o acesso aos recursos do FTP. E um desses programas que eu sempre gosto de destacar, porque ele é gratuito e é muito fácil de utilizar, é o FileZilla. FileZilla é um importante programa cliente FTP que você instala no seu computador, como esse que eu estou mostrando, e através desse FileZilla fica muito fácil realizar o processo de transferência de arquivos entre o meu computador e o servidor ou do servidor para o meu computador. Então sim, além de usar os navegadores para acessar os serviços FTP, os servidores FTP, nós também podemos usar alguns programas específicos para essa finalidade, como o caso do FileZilla que eu mostro aqui na tela para vocês. Perfeito, pessoal. Vamos resolver então questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo. A partir de agora a leitura dessa questão diz assim. O FTP, o File Transfer Protocol, é o protocolo que trabalha de forma rápida para letra A, empacotar dados seguros em rede, letra B, empacotar dados não seguros na internet, letra C, rotear dados do TCP e UDP tanto na internet quanto na intranet, letra D, transferir arquivos completos em procedimentos de downloads e uploads, e a letra E, transferir dados HTTPS no modelo TCP e IP em qualquer rede. Bem, pessoal, como a gente sabe, a sigla FTP significa protocolo de transferência de arquivos. Então a resposta aqui tem que ser a letra D, transferir arquivos completos em procedimentos de downloads, que é do servidor para o meu computador, ou de upload do meu computador para o servidor, o que bem descreve a nossa letra D de Dinamarca, gabarito e a resposta desta questão. Vamos lá para mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo. Qual é a função principal do protocolo FTP, o File Transfer Protocol, no contexto da computação? Letra A, navegação segura na internet, letra B, compartilhamento de arquivos entre computadores, letra C, envio de e-mails, letra D, gerenciamento de servidores de bancos de dados. Como a gente sabe, pessoal, FTP significa protocolo de transferência de arquivos. Portanto, a resposta mais adequada aqui é a nossa letra B, porque transferir arquivos é o ato de compartilhamento de arquivos entre os computadores. No momento que eu estou transferindo um arquivo do meu computador para o servidor, ou do servidor para o meu computador, que é o que o FTP faz, isso é um ato de compartilhar arquivos entre esses computadores, e por isso mesmo a resposta da letra B de Brasil aqui é adequada para essa questão. Vamos lá para mais uma questão? Acompanha comigo a leitura. O protocolo FTP, o File Transfer Protocol, é amplamente utilizado para o gerenciamento de redes de computadores, garantindo a solução de falhas nos sistemas da rede. Certo ou errado? Pessoal, está errado. A função do FTP não é realizar o gerenciamento das redes e muito menos garantir a solução de falhas em sistemas de rede. A função do FTP é apenas transferência de arquivos, meu computador para o servidor, do servidor para o meu computador, e não o gerenciamento das redes de computadores, e por isso marcamos como errado. O protocolo que é utilizado para gerenciamento das redes de computadores se chama SNMP, que é o Simple Network Management Protocol, ou Protocolo Gerenciamento de Redes. Então, na verdade, o SNMP é o protocolo de gerenciamento de redes, não é o FTP, porque o FTP é para transferência de arquivos, por isso marcamos essa como errado. E vamos lá para a resolução de mais uma questão. Acompanha comigo a leitura. Qual é o número de uma das portas padrão utilizada pelo protocolo FTP, o File Transfer Protocol? Letra A, 21? Letra B, 25? Letra C, 80? Letra D, 110? E aí, pessoal, qual dessas vocês me dizem que é uma das portas usadas pelo protocolo FTP? Vamos lembrar disso. Eu comento sempre com vocês que é muito importante saber as duas portas padrão utilizadas pelo protocolo FTP para realizar transferência de arquivos, que é a porta 20 para dados e a porta 21 para controle. Então, quando essa questão pede qual o número de uma das portas padrão utilizadas pelo protocolo FTP, a resposta é a porta 21. Observa, nós temos a porta 20 para dados e a porta 21 para controle. Ele pediu uma das portas. Uma das portas é a 21 que temos aí na letra A de América o gabarito e a resposta desta questão. E vamos lá para a próxima questão. Acompanha comigo. Em qual camada do modelo OSI, Open System Interconnection, o protocolo FTP, File Transfer Protocol, opera? Letra A, camada de aplicação? Letra B, camada de enlace? Letra C, camada de rede? Letra D, camada de transporte? E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Como acabamos de ver, olha só comigo, bem importante, quais são as camadas do modelo OSI? São sete. Mas qual dessas opera o protocolo FTP? Na mais alta, que é a camada de aplicação. Então, observa, o FTP opera na camada de aplicação do modelo OSI, que nesse caso é a camada sete, a camada mais alta. Lembrando que essa camada de aplicação não tem só o FTP, tem outros protocolos também, como HTTP, HTTPS, SMTP, POP, MAP, mas o FTP é um dos protocolos que sim está na camada de aplicação do modelo OSI, e por isso mesmo, nossa resposta aqui tem que ser a letra A, camada de aplicação, é onde se encontra o protocolo FTP, a de América, gabarito e resposta desta questão. Certo, pessoal? Ótimo assunto aqui resolvido, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos! E aí